Nós temos aqui a pergunta da Luísa Machado. Seria possível fazer uma lombada na Rua 3 com as avenidas 13 e 15 no Jardim Faxina? Os motoristas andam em alta velocidade. Olha, Luísa, pode ter certeza que eu vou estar encaminhando para o Felipe, do Departamento de Trânsito. Se puder ser feito, vai ser feito sim. Pode ter certeza que nós estamos ouvindo a população de todos os bairros. O local que é inadequado, porque está passando muita coisa, o nosso maior problema é as motos que passam em alta velocidade. A gente tem feito lombadas, infelizmente nem todas a gente está conseguindo um bom resultado. Mas pode ter certeza, Luísa, que a gente vai, a partir de agora, chegando em Santa, a gente vai falar com o Felipe, a gente vai pedir uma análise do local. Se puder ser feito, será feito sim, com certeza. É importante esse olhar do morador, porque ele que vive no dia a dia, as questões do trânsito, da rua onde mora, onde trabalha. Exato, porque o que acontece, às vezes uma pessoa, na mesma rua, não quer que ponha, porque vai trincar a minha casa. A gente estuda um local mais adequado que não comprometa nenhuma casa e possa dar segurança para a família. Tem mais uma pergunta aqui da Ataluma Neves. Prefeito, será feita uma nova entrada para o novo loteamento Verona? Pois hoje só tem uma via muito apertada e perigosa. Quando tiver todos os moradores, será impossível aquele tráfego. Nossa, essa pergunta é muito importante. A gente estava comentando com a Ataluma. Por que que acontece? A hora que começar a construção desse bairro, que se Deus quiser, agora em outubro, a gente já está liberado praticamente para iniciar as construções, nós temos que realmente rever isso daí, porque o empreendedor, que é a Garcia, fez o local, só que ela tem toda a razão, fica muito apertado e de risco. Pode ter certeza que vamos sentar com o Fred, junto com o pessoal da Garcia, e vamos analisar os locais adequados, sim. Muita boa pergunta. E pode ter certeza que vamos levar já a empresa, a empreendedora, para que a gente possa estudar de uma maneira mais segura, que você tem toda a razão. É um desafio, não é, prefeito? A cidade vai crescendo, mas é preciso também, além das moradias, providenciar vias adequadas para essa circulação dos moradores. Exatamente. A minha preocupação, como foi comentado, é a mobilidade urbana. Como é uma obra de empreendimento particular, nós temos que agora, mediante esse olhar, ver realmente que tem que ser feito. Eu passo todas as várias vezes ao dia no local e vejo que realmente o que ela questionou é de suma importância. Pode ter certeza que vamos sentar e conversar sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.